Ae Jovem Japa Felina malvada, me pede sex love, unha caprichada Tipo madame rosa, dama da jogada, rolê de lã de roubo, sabe ter passada Deixa cair a noite, quer viver de fã Fute ouro, ama frouxo, derrete do neve Maloqueiro posturado, pra ela sou chefe Tem seu kit, do mais caro, slick e só melde De vermelho, salto alto, não tem quem se perde Na rua fria de São Paulo, não segue o instinto Com doses esquentam minha mente, zero compromisso Cercado do que me faz juizanhar com sorriso Na busca de chegar, não pode, vários tá caindo Localiza off, baby, vê se não se perde Tira o louco, tô crazy, vim pra mod, esquece Voando de TT, vulgo R7 Quer presente caro, antes de retrocete Me pede gusse, 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 prato, 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 bang Me pede gusse, 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 prato, 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 bang, man, man, man Joias na praça, mas ela prefere Gusse, 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 prato, 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 bang Me pede gusse, gusse, prato, 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 bang, man, man, man Joias na praça, mas ela prefere Gusse, 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 prato, 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 bang, man, 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 man Felina malvada Me pede sexo, unha caprichada Tipo madame rosa, dama da jogada Rolê de lã de roupa, sabe ter passada Deixa cair a noite, quer viver de farra Tipo madame rosa, dama da jogada